Trazer aqui informações da Câmara Municipal da Cidade de Iguatu, o Parlamento Iguatuense se reuniu ontem com a recepção de alguns representantes de entidades aqui da nossa cidade. Os parlamentares da Câmara Municipal de Iguatu se reuniram ontem, terça-feira no plenário, para a 15ª sessão ordinária do segundo período legislativo. A Andresa Martins e também o Edivan Costa, ambos profissionais dentistas, estiveram aí representando a categoria dos dentistas servidores aqui do município de Iguatu, fizeram uso da Tribuna Livre para fazer suas reivindicações da classe, no que se refere à implementação do piso salarial desses profissionais. Na ocasião também teve a presença do desportista Túlio Sarmento, da Associação de Basquete do município de Iguatu, que solicitou um espaço também na Tribuna Livre para falar a respeito do convênio junto à Prefeitura. E foram apresentados e votados seis requerimentos legislativos. Havia a expectativa de uma votação de uma mensagem para a implementação da política de mobilidade urbana, mas esse projeto ficou para quinta-feira. E assim como também havia uma expectativa nos bastidores, pelo menos por parte da sociedade, para a votação do projeto de lei de resolução para a criação e efetivação, na verdade, de um concurso público para o legislativo, para a efetivação de profissionais servidores neste âmbito, que não foi possível em função do projeto ter se remitido ao Tribunal de Contas do Estado, que aguarda a própria mesa de diretor um parecer deste órgão. Mas, enfim, só atualizando no que se refere a concurso público, é este o patamar de discussão neste momento. Fica o registro da cobertura do legislativo na nossa cidade, por meio da nossa equipe de jornalismo da Rádio Mais FM Educativa.